E aí mano, sabe onde eu tô? Tô em Campinas, velho, minha terrinha aqui que eu morro de saudade, tô aqui no Teatro Ima, acabei de fazer um show maniguífico, um show, um show legal aqui que eu fiz aqui, um show bacana, que a galera curtiu demais, inclusive tá vazio porque assim, já tô no outro dia, já é amanhã aqui, eu tô no dia seguinte aqui, e eu tô aqui pra convidar você que amanhã, que é dia 19, tem dois amanhã no meu vídeo, o vídeo é meu! Dia 19, dia do índio, foi tantos os pedidos que a gente vai fazer um bis, então amanhã dia 19, sexta-feira, feriado, vai rolar aqui eu, Vitor Sarro, Bruninho Mano, Giovana Fagundes, Segundinho e grande elenco, todos os humoristas do Brasil vão estar aqui reunidos, junto comigo, Jonathan Federich, Teatro Ima, o link pra você comprar o ingresso tá na minha bio aí, não deixe de perder mano, aqui em Campinas, pessoal só se fala em outra coisa aqui, é nóis!